Fala DigiEscolhidos, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais uma Evolução Correta, onde a gente fala sobre as linhas evolutivas mais coerentes pra todos os Digimons. E no dia de hoje, o pilar desse vídeo vai ser um Digimon que eu acho que muitas pessoas gostam bastante. Eu vi muita gente pedindo pra mim fazer uma evolução correta dele durante muito tempo. E ele é sim um Digimon muito legal e muito interessante. Inclusive, eu vou estruturar essa evolução correta um pouco diferente. Vai parecer até que eu tô contando uma história, mas não é. Então, vamos começar? Vambora! Então, a gente começa da mesma maneira. A gente tem uma Digitama, que é um ovo de Digimon. Esse ovo choca de dentro dele. Então, a gente tem um Digimon de nível em treinamento 1, que depois de um tempo evolui pra um Digimon de nível em treinamento 2. Os dois vão aparecer ao mesmo tempo pra vocês aí. Eles são o Bom Bom, que evolui pra um Missimão. Então, esses dois Digimons já são bem importantes pra essa linha evolutiva. E eu vou explicar eles um pouco pra vocês. No caso do Bom Bom, no nível em treinamento 1, ele é um Digimon Slime. E por ser um Digimon Slime, ele não tem esse corpo super resistente que você espera de um Digimon que parece uma bomba. Ele parece até, de certa forma, uma bola de boliche, né? Ele tem um pavio. Aparentemente, quando esse Digimon nasce, ou quando ele se irrita, esse pavio acende. E daí, ele faz com que os Digimons tenham medo de ficar perto dele, porque ele é basicamente uma bomba. Porém, aparentemente, ele evolui tão rápido que ele literalmente evolui antes que esse pavio termine. Então, ninguém sabe o que acontece quando o pavio termina. Por ele ser um Digimon Slime, eu diria pra vocês que talvez ele não exploda. Seria um ataque bem forte pra um Digimon desse nível. Porém, ao mesmo tempo, se ele explodisse, eu acho que seria incrível. Seria meio que um Digimon parecido com os Chikurimons que finalizam as vidas deles se explodindo. Bom, seja como for, pro começo dessa linha evolutiva, ele parecer com uma bomba faz todo sentido. Depois de um tempo, então, ele evolui pro Mismon. E o Mismon é mais interessante ainda e é quase igual, digamos assim. Ele é um Digimon Míssel. Então, quando ele começa a sua jornada de vida, ele literalmente entra em ignição e sai voando como um Míssel teleguiado ou algo do tipo por aí. E ele fica voando, ele consegue ajustar a sua altura de voo e tudo mais. Porém, ele acaba, às vezes, se chocando com outras coisas. Acredito que eles morram quando isso acontece. Então, muitas vezes, seria bem interessante que ele evoluísse no caminho pra que ele não literalmente se exploda. Bem parecido com o Bom Mon também, mais uma vez. Então, são Digimons que se sacrificam bastante e os dois parecem com armas de fogo, armas de guerra, por aí vai. Isso é muito importante pra essa linha evolutiva. Então, quando esse Mismon não se explodir, ele vai chegar, então, ao pilar desse vídeo. Chegando, então, finalmente ao pilar desse vídeo, que é um Comandramon, que já tá aparecendo pra vocês aí. Então, de aparência, ele lembra o que seria um Agumon indo pra guerra, digamos assim, né? Tem alguns detalhes nele, inclusive as cores dele que parecem meio que camufladas. Aparentemente, a aparência dele é assim pra que ele realmente se misture com o ambiente, né? As informações dele se misturem com o ambiente e ele consiga ficar bem escondido, né? São táticas de guerra, digamos assim. Normalmente, esses Digimons existem em muitos e eles formam exércitos dentro do mundo digital. Usam armas de fogo, roupas de guerras e soldados e tudo mais. É bem normal pra eles. E são todos Digimons do atributo vírus. Então, apesar de tudo, ele ainda continua sendo Digimon vírus. Ele pode até tentar se ajudar dentro do exército ali, mas naturalmente eles não vão ser Digimons muito bons na maioria das vezes. Então, o ponto mais importante aqui, galera, é que eles fazem parte de um grupo, um time, uma equipe chamada D-Brigade. Esse D-Brigade é esse exército. É quase como se fosse um time enorme de muitos Digimons formados por Digimons apenas dragões ciborgues. Inclusive, o próprio Comandramon é um ciborgue também e lembra um dragãozinho como o Agumon, por exemplo. E todos eles trabalham fazendo missões pra alguém ou missões secretas por alguma causa e na maioria das vezes ninguém sabe o que tá acontecendo. Então, tudo isso é muito importante. Porque agora, quando esse Comandramon, pelo menos alguns deles, chegarem mais longe na vida, eles vão finalmente alcançar o seu nível adulto de evolução. A gente chega finalmente, então, em um Sealsdramon. Todos vocês conhecem esse Digimon muito bem agora. Acredito eu quem assistiu o Digimon Ghost Game e tudo mais. Esse Digimon que parece um guerrilheiro extremamente poderoso, né? Tem até uma máscara incrível, parece que ele vai conseguir lutar à noite e tudo mais. Tem esse nome, galera. Esse Seals é uma sigla que é usada pra mar, terra e ar. Então, ele consegue lutar em qualquer ambiente e faz parte dele mesmo. Ele é incrivelmente habilidoso. Ele é extremamente bem treinado. E ele elimina seus alvos quando ele tá escondido, se movendo em velocidades incríveis. Então, o que é mais importante, diria eu, sobre esse Digimon é o fato de que são poucos os Comandramons que conseguem chegar num nível como esse. Aparentemente, existe uma coisa chamada Seleção D, que é feita com vários Comandramons ao mesmo tempo. E apenas alguns deles conseguem passar e então eles evoluem pra Sealsdramons. Então, eles são treinados ou eles têm que fazer alguma missão extremamente complexa. E o que acontece é que os Sealsdramons são Digimons especializados em assassinato. Então, eles são assassinos guerrilheiros dentro de um exército, desse mesmo exército, com certeza. Então, talvez dê pra vocês imaginarem qual foi a missão passada pra aqueles Comandramons, né? Só os melhores, digamos assim, chegaram ao nível adulto. Mas então, galera, esse foi o Sealsdramon. Esse guerrilheiro que usa facas na maioria das vezes pra estar lutando. Quando ele ficar vivo tempo suficiente no mundo digital, dentro desse exército, muito provavelmente, ele vai finalmente passar pra sua próxima evolução. No nível perfeito, então, a gente tem um Tankdramon. Já tá aparecendo pra vocês aí. Quem assistiu o Digimon Adventure 2020 vai lembrar, porque ele apareceu lá também. Muitas pessoas colocam esse Digimon na linha evolutiva dos Tankmons, o que não fica errado, porém ele foi criado pra essa linha evolutiva. Ele é basicamente um dragão tanque de guerra. É mais uma evolução, modificação dos guerreiros que participam do exército The Brigade. Mas, indo pra descrição dele, a gente vê que esses Digimon enormes e armados, até os dentes, tem muitas armas mesmo, eles são extremamente resistentes e poderosos. E eles andam pra combater grupos enormes de inimigos ao mesmo tempo pelos campos de batalha. Aparentemente, eles são tão poderosos dentro da The Brigade, que apenas um em toda a história foi derrotado. A gente sabe que teve mais de um, com certeza, principalmente quem assistiu Digimon Adventure 2020, porém, lá eu não acho que aquele Tankdramon fazia parte da The Brigade, né? A gente sabe que teria que ter aparecido o grupo todo, a gente vê todo o exército, o que não era o caso. E o muito importante aqui, galera, é que esse 1 que foi derrotado acaba se tornando, de certa forma, um protagonista pra história dentro dessa evolução correta. Então, imaginem que a gente teve o mesmo Comandramon, esse mesmo Comandramon passou no teste, se transformou num Cielce Dramon, esse Cielce Dramon, por algum motivo, se tornou muito poderoso e se transformou num Tankdramon, e esse Tankdramon foi derrotado em batalha. E o que acontece com ele agora? Bom, a gente vai ir pro nível Mega e vocês vão entender. Temos agora, então, um Dark Dramon que já tá aparecendo pra vocês aí. Quem assistiu Digimon Savers, o Data Squad, vai lembrar que esse Digimon apareceu lá como um inimigo pros Digi Escolhidos e tudo mais. O que acontece, galera, é que esse Dark Dramon, pelo menos na história da descrição dele, é uma transformação daquele Tankdramon que foi derrotado. Então, esse Digimon é basicamente um grande dragão ciborgue com asas enormes que parecem ser feitas de energia, armas muito poderosas, é o monstro dragão das trevas, e ele é assim, aparentemente, porque quando você faz um Dark Dramon, né, você tá fazendo uma evolução pra um Dark Dramon acontecer, tem muita matéria escura envolvida, Dark Matter, né, então é uma coisa que provavelmente é incrivelmente poderosa dentro do mundo digital. O que acontece é que, aparentemente, quando aquele Tankdramon tava sendo transformado num Dark Dramon, eles colocaram muita matéria escura, muito mais do que era preciso, e ele, quando despertou daquela evolução, acabou saindo completamente fora do controle, se tornou um Digimon completamente feroz, que atacava tudo que ele via pela frente, e saiu por aí. E, aparentemente, nem mesmo a The Brigade sabe onde tá esse Dark Dramon. Então, além disso, a gente sabe pela descrição dele que ele é meio que a carta na manga, a última cartada da The Brigade, o Digimon mais poderoso que eles conseguem criar, pelo menos até agora. E também, através da descrição dele, a gente vê que os Digimons envolvidos nas batalhas e tentando impedir a missão da The Brigade são os Bancho. Inclusive, o próprio Dark Dramon quer vingança contra os Bancho, muito provavelmente contra o Bancho Leomon, que é o líder deles. Então, muitas vezes eles são vistos como rivais. O que acontece, galera, é que essa rivalidade entre eles, mais pra frente, faz criar alguns Digimons incrivelmente poderosos. Por isso mesmo, a gente vai agora pro nível acima do Mega. Graças a uma fusão forçada entre o Dark Dramon e o seu rival Bancho Leomon, dois Digimons que se odiavam, surge um Chaosmon, que já tá aparecendo pra vocês aí. Acho que todos vocês conhecem ele muito bem. Ele é quase como, de certa forma, um rival pros Omnimons, pros Omegamons, é bem parecido, né? Ele tem uma cabeça de Bancho Leomon em uma mão e uma cabeça de Dark Dramon na outra mão. Esse Digimon é conhecido como Digimon do Caos, aquele que não deveria existir, que tem pouco tempo de vida porque essa fusão não era pra ter acontecido e por aí vai. Então, é sim um Digimon poderosíssimo, fusão de dois Digimons incrivelmente fortes e, mais uma vez, é um Digimon fantástico, mas que não dura muito tempo no mundo digital, né? A gente não tá falando de jogos, obviamente, sim, dentro da história da franquia Digimon. Esse é o Caosmon, galera. E o que acontece é que esse Caosmon, quando passa por uma outra fusão, uma fusão muito maior com outros Digimons, como, por exemplo, o Sleipmon, o Valdormon, a gente chega, então, em um Ultimate Caosmon. Ultimate Caosmon também vai ficar aqui como um nível acima do Mega, com certeza. E ele encerra essa linha evolutiva, porque, bom, quando você tem uma fusão tão catastrófica quanto essa, não tem mais nada que você possa fazer. Talvez só o anticorpo X. Então, Digescolhidos, esse foi a evolução correta pro Comandramon. E como deu pra vocês verem aí, mesmo que eu tente trazer detalhes pra cada um deles da mesma maneira, as descrições desses Digimons se completam. E por isso, essa é uma linha evolutiva correta mesmo, né? Eles criaram ela pra ser assim. São Digimons todos muito complicados, né? Não é pra ser uma coisa boa. Inclusive, vários detalhes que a gente vê sobre eles mostram pra gente que eles fazem missões que não são muito legais dentro do mundo digital. Eles são exércitos que, pelo menos na grande maioria das vezes, eu imagino que façam coisas ruins, que trabalhem pra Digimons ruins. E é por isso mesmo que os Buncho vão atrás de pará-los e eles têm que tentar lutar contra eles e por isso eles criam o Dark Dramon e por aí vai. Eu acho eles super interessantes, eu acho eles super incríveis. Mais Digimons deveriam ter linhas evolutivas como essa. O Comandramon lembra, como eu disse pra vocês, um Agumon. Talvez ele poderia ter sido no começo uma variação de Agumon ganhado muito mais importância. É uma pena que não tem muitas pessoas que conheçam muito bem esses Digimons. Super legal, inclusive, que a gente veja algumas dessas evoluções dessa linha evolutiva aparecendo em temporadas, como o Cielce Dramon que a gente viu nesse episódio de Ghost Game que passou. Fez daquele episódio maravilhoso, na minha opinião. Todo mundo vai lembrar daquilo. Deu até mais detalhes pra gente, como o fato de que ele falava alemão, que ele tinha apelidos em alemão, vai saber o que isso quer dizer sobre o The Brigade e por aí vai, que ainda é muito misterioso. Mas então, galera, eu quero saber o que vocês acharam do Evolução Correta do Comandramon. Deixem aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixe um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixe um abraço muito carinhoso pra todos vocês. muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui e aguardo todos vocês pros próximos. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho